Produtos Frankenstein Frankenstein não teme nada Terminal Island e a Corrida Mortal crescer Pela Corrida Mortal está sendo alvo de uma aquisição Como as pessoas quererem tomar O bilionário inglês Mais uma coisa eu vou falar Não estou preocupado O cara já está ficando velho Ele não tem mais Mortal 3 Inferno Não precisei roubar Eu só peguei o que deixou desprotegido É por isso que investe Você está querendo tanta coisa Então minha conclusão Quero mostrar o que é visão de verdade E tem razão Quero globalizar a Corrida Mortal Lutos, pistas e desafios diferentes Mas carros, prisioneiros Frankenstein 20 Frankensteins no mundo todo Como os fãs saberão qual é o ver Está livre Isso é uma coisa que todo fã sabe Perder a audiência E se espera que Como essa sua cópia barata Daria certo sem um Virar um sucesso mundial Será a segunda vez que eu vou Aproveite agora enquanto pode Weyland tem razão Descubra quem é o ser Como assim? A empresa fatura quase 8 milhões Compre roupas decentes Está parecendo uma mendiga Então me dirijo aos milhões de fãs Em tudo aquilo que tantos veneram A Corrida Mortal que todos Eu prometo Obrigado No geral Confesso que gostei bastante Mais uns testes amanhã E logo voltará a ser Saiam todos É, e pelo jeito não vai chorar por mim Mas os dois acabamos aqui Eles te veem Não com É, e também eu Não sou idiota, Weyland Eu ia morrer E você ia perder seu melhor piloto Pior Quer que eu confie em você? É, eu tenho novidades, Carl Tudo começa Virou presidiário e Se você e sua equipe List Ia bem Agora pra isso Carl Lucas morreu Tudo come Olha aí Eu vou te transferir Vai pra penitenciar Corrida Mortal do Deserto Legal E eu vou dir Pra ajudar na primeira De várias corridas mortais internacionais Por que parece que você não está me levando a sério? Porque não é uma corrida Eu e minha equipe Estamos Foi anulado E você agora trabalha pra mim São regras Tem escolha, colega Se não quiser dirigir Bem Eu vou pintar o meu avião de vermelho Com o seu O que vai fazer? Me trocar? Por que? Então Enquanto eu estiver Posso simplesmente acabar com o seu plano E se eu vencer mais uma Vai alcançar a linha de chegada Vai por mim Se perder É É Aí Eu sou seu fã, mas temos nossas vadias aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não há regras na jaula. Se quiser, Goldberg, mas não acho que seja uma boa, já que nos... Anda, anda! Bem-vindos à prisão Tavai! Não, 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 não. Outro da manhã. O que a maioria das pessoas faria em 10? Não importa as suas intenções. Se eu quiser, me ajudar teria um preço. Eu não queria isso só... Essa coisa. Ao vivo da prisão... Estrelando o 16 das prisioneiras mais assassina de aluguel e até assassinas em série. E já é piloto do famoso Frankenstein. Sobreviver. Boa noite e bem-vindos ao evento Especi... Petem por 10 vagas como navegadoras da porrê quem é digna de participar da corrida. Placas irão ativar várias armas letais. As irmãs suecas não vão lutar entre si. Além disso, 7 a 10%. Eu sinto uma melhor des... Acaba com ela! Acaba com ela! Aproxima! Aproxima! Pega a arma, Catrina! Acha essa vagabunda! Cuidado! Cuidado! Ah, eu achei que as gêmeas... Não perde isso! Vão competir como navegadoras na corrida mortal de amanhã. Claro que tem assassinos cruéis e estupradores, mas já provaram bastante... É hora de corte! Anda! Não! Anda! Vai! Pode agora! Tchau, tipo. O que foi? Tchau, finda! Mas já tentei isso. Próximo! 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 Ele... Mas já tentei isso. E do percurso, o que acontece? Já ouviu? Saia do percurso e vai descobrir. Assim como... Qualquer coisa que desejar, considere... Transmitir o mundo já viu. 11 pilotos vão estar o prêmio máximo. 12 pilotos vão estar o prêmio máximo. É, é, aqui tá o alto-falante e o... Não tem mais escudo aqui. Só arma de ataque. A S-T-A tem que passar no meio, pra ativar, não por cima. Goldberg. Deixa comigo. Razor. Quero? Metal. E a terceira coisa. A terceira. Zap das câmeras 15, 10 e 8. Valeu. Katrina. Fala sim, seu babaca. A primeira corrida oficial desse tipo começou chamada de corrida off-road mexicana. O percurso foi de... Também no México, senhor. O tempo de vitória foi de 26. Tá falando com quem? Pois achou errado. Câmera 10, geral esquerda. Câmera 10, geral esquerda. A atenção, liberdade. O misterioso Frankenstein virou o Terminal Island. Será que ele repetirá incidentes aguardam os pilotos que saíram da pista fechar estes a começar? Pelo que? Ele se mandou... Disparar! E os localizadores? Sai, sai! Sai daí! Sai, sai! Sai, sai! Primeira vítima da corrida. Mesmo da corrida começar. Idiota. O que? Sim. As estradas são estreitas, então o sol ultrapassa 160, mas é melhor ficar mais ou menos entre o que... E direção! Calma aí, eu achei que não soubesse nada... As dunas de areia da passagem Cat Bucks Tá bem atrás de você! Aonde eu venho, mulher dirige mais rápido do que isso! Vire a direita! Boa! Agora! Escoviando! Volta! Frente e... Ah, gostoso, não foi? Tem arma pra pegar a direita É, tô vendo Cego? Por que não vai se ferrar? Vou mostrar como é que se faz Quer matar a gente? A brincha! É, sentiu que passou perto? Sentiu que passou perto? Tem arma ativada Joga com a outra Era bem bonitinho Adeusinho Acaba com ele E aí, senhor Frankenstein? Eu nunca achei que sentiria a falta de capreio Deixa ele atrás de você Eu sei desse cara Ah, que beleza O que estou fazendo é erro Confia em mim Boa, Golbeck Dois pilotos a menos No... É de graça Vai pra esquerda Esquerda Ativadas para esse setor Anda Vamos sair daqui Joga logo Vem! Temos um fugitivo Quem? Está na mira Se recompensados na próxima vida Dispare quando... Agora é com a gente Que coisa linda O que sabe desses caras? Cidade da região Drogas, constituição e sequestro Vem, você sai do meu caminho Cuidado, eu quero ficar O que é que você... Droga Para a última polva Antes da linha de chegada Vai! Razor leva o primeiro dia Baby, Psycho e Nero Sobreviveram a primeira... Prudence Todos pra fora Eu mando... Nada Circulado, eu disse Todo mundo pra fora Hoje? Quer atrasar comigo? Que babaca Eu só queria proteger você Segundo lugar, tá caindo O que está acontecendo? É uma briga... Agora chega! George, viria esse primeiro duque de Buckingham Que que você está fazendo? São as vítimas de... Eu tenho que checar Que delícia Achei que seria bom dar ao Frankenstein Vai lá, querido Certa Vai, anda Prudence Prudence Então, eu esperava de jantia de três anos. Ah, é? E fazer uma oferta. Você pediu? Que legal. Isso é brincadeira, não é? Acredito que seja justo. Mas tenho que admitir, eu estou muito satisfeito com o progresso. Mas com aberração, me disseram que era um monstro. Ele esperava que fosse renegociar, mas... Aqui, é a primeira vez que vê uma branquinha, vai! O que faz aqui? Mas não fui sincero com vocês e peço desculpas. Então não minta pra gente de novo. Tem um acordo com um chefe novo. Vai ser difícil perder esse carro. Eu sei. Então, fiz um acordo novo. Bem-vindos à segunda fase da Corrida Mortal. Achei. A carnificina está prestes a começar. Cadastre-se e tenha acesso ao superior do veículo. Corrida Mortal. O incrível Psycho está em seu... As armas estão ativas, é isso? Sim. Prontos pegam a estrada case que é indivíduo. O último por 40 quilômetros. O primeiro que passar pega a arma. Se passar, eu tô ferrado. Se não passar, também, né? Olha o marcador de arma. Luke! Merda. Desculpa, então. Elas não são dummers. Claro. A Olga tá... Ai! Parece que tá todo mundo atrás da gente. Tem que tirar essa badia da jogada. Vai! Vai! Acaba com essa badia! Eu te falei. Gracias. Ai! Eu te falei. Eu te falei. Música As duas mortes deixam apenas 5 carros no par Música Já estou acostumado com isso Por que não esquento o lançamento? Música 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 Traz a arma. Pra onde ele vai? Tá querendo o que? Vai, vai, vai! Quem são essas pessoas? Pega o desgraçado! Isso está sendo simplesmente... Uma perna. E agora, Luka? E agora, Luka? Câmera 2, vai! Isso! O segundo dia termina com uma bomba. Seja punido com morte ou prisão perpétua. Caso tenha... Como sabemos pouco das pessoas que nos cercam. Pessoal e trabalhista, bom, ruim e horrível. Eu sou integrante da equipe. Como um homem como você entenderia assassino? Só pra saber, o acordo ainda está de pé, não é? Mento. O 14K vai vencer amanhã e você vai... Sua reputação tem que ficar intacta. Estamos entendidos? Não, não, não mesmo. Agora você vai... Vou te colocar na cela mais profunda e escura aqui com sua linda namorada. Péssima ideia. O que vai fazer? A minha... Você. Acho que vai ter que acompanhar, né? Como tudo. Acho que vai ter que acompanhar, né? Como tudo. Qualquer. Aí é só colocar a roupa no... Acha que vão me matar? Não, Frank. Esse paliado pode capotar, queimar e até... Acabado e machucado, talvez. Diretoria aprova a substituição dela. Fica isso. Essa é minha produção. Não! E sua rede está mais do que disposta a ver... Precisar de oferta. De novo eu vou te acorrentar e persuasão. Guarda. Todos vocês. Uma celebridade. Um incendi... E sabe por que não dormi? Você aí! Eu vou te decepcionar. A... Apesar de não ter nenhuma evidência... Escolheria outra pessoa para cuidar de mim. Vamos lá, então. Ser, então, fiquem de olhos apertos. Vida mortal. Todos se for... Na história da corrida mortal. Mas será que eles sobreviveram? Só que estão passeando... Descobrantes! Você consegue! Conse agradece! Por que eu vou te derrubar com a corrida morna? Os clientes dançados! A corrida é um meio de pessoas... Não dá pra trocar? O que é isso? 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 O que foi? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O... 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?